Sou um viajante a peregrinar Não temo o gigante que tenho que enfrentar Se respirar, me levanto por mim Em paz estarei, ancião chegarei e cantarei assim Escalendo os montes, cruzando os vales, subindo e descendo Atravessando os mares e na estrada fora Sorrindo e chorando, sempre caminhando Sempre caminhando Então em minhas que eu vejo E entre de mim O mar se levanta Quero me impedir Sou um viajante Não posso parar O mundo me insulta Mas vencendo as lutas Eu chegarei lá Escalendo os montes, cruzando os vales, subindo e descendo Atravessando os mares e na estrada fora Corrindo e chorando Sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando E a tempestade Veio, oh furacão Tristezas me invadem Meu frágil Meu frágil coração Mas Cristo, meu mestre É quem me trouxe Por este caminho Tô bem Tô vendo o mestre E o meu Jesus É quem me diz Escalendo os montes, cruzando os vales, subindo e descendo Atravessando os mares e na estrada fora Corrindo e chorando, sempre caminhando Sempre caminhando, sempre caminhando Sempre caminhando, sempre caminhando Longe de Deus eu andava Não tinha vida nem luz Quando avistei o Calvário Me deparei com Jesus Ó dia feliz de dozo Meu Salvador encontrei Renunciei meus pecados Chorando e olhado A cruz abracei Quando o dolar A trombeta E a voz dolar E zoar Abre-se ao Péu celeste Jesus nosso mestre Nos arrebatará Pelo sangue do cordelio Redimido já estou Jubiloso, alegre canto Porque Jesus me salvou No mundo não há prazer Murificado já estou E o sangue do cordelio Que lá, milagre, milagre, milagre Por nós derramou E o sangue do dolar E a voz dolar E a voz dolar E zoar Abre-se ao Péu celeste Jesus nosso mestre Nos arrebatará Abre-se ao Péu celeste Tens tristezas Tens tristezas em tua alma Mágoas em teu coração Clama A tua dor não passa Confia no Senhor Irmã Servos de Jesus Toma tua cruz Segue pra Jerusalém Cristo carregou A sua por amor Carrega tua cruz Carrega tua cruz Também Breve as suas dores Finas Lutas de tribulação Cristo carrega tua cruz Cristo carrega tua cruz Cristo carrega tua cruz Segue Segue pra Jerusalém Segue pra Jerusalém Cristo carregou A sua por amor Carrega tua cruz Cristo carrega tua cruz Cristo carrega tua cruz Também Servos de Jesus Servos de Jesus Toma tua cruz Segue pra Jerusalém Segue pra Jerusalém Cristo carrega tua cruz A sua por amor Carrega tua cruz Também O que vem 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 Prepara-te O que vem 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 Prepara-te A lua se transformará em sangue As estrelas por certo cairão O que vem 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 A piqueira está brotando, a seara, essa amadura vem colher. O rei dos ventos já está se aproximando, como cidade não há tempo pra perder. O que vem, meu irmão, o que vem, o que vem, prepara-te. O que vem, meu irmão, o que vem, o que vem, prepara-te. Não esqueçamos que são Toma e Gomorra, que transgredirão a bênção da do Senhor. O que vem, olhe para quem não morra, sem ter claridade, sem perdão e sem amor. O que vem, meu irmão, o que vem, o que vem, prepara-te. O que vem, meu irmão, o que vem, o que vem, prepara-te. O que vem, meu irmão, o que vem, prepara-te. Vinde a mim, vinde a mim, disse Jesus para o povo. Vinde a mim, vinde a mim. O que vem, meu irmão, o que vem, prepara-te. Cristo na sua estrada, é apertada, é um paraíso, vinde a mim, vinde a mim, disse Jesus para o povo, vinde a mim, vinde a mim. Este abismo é um fogo, é tão quente, queima sem fim, mas Cristo é o rei da vitória, te chama agora, vinde a mim, sua estrada é apertada, é pesada, é a luz, mas confia em nosso bom mestre, Ele é o nosso afeto, é a nossa luz, vinde a mim, vinde a mim, disse Jesus para o povo, vinde a mim, vinde a mim. Música